Alegria Alegria Tudo que tenho trago ao teu altar Santo Deus Ele é santo Santo Deus Levantar Das minhas mãos Sinto tua glória Sinto tua glória a me encher Santo Deus Ele é santo Santo Deus Cante assim Eu canto Aleluia Cante Aleluia Sim, sim Aleluia ao rei Aleluia ao rei Ao rei Jesus Eu canto Aleluia Aleluia ao rei Um grito de júbila ao Senhor Aleluia Ele é santo Alegria sinto em meu ser Em tua presença eu tenho muito prazer Santo Deus Santo Deus Minha vida eu quero consagrar Tudo que tenho trago ao teu altar Santo Deus Santo Deus Santo Deus O levantar das minhas mãos Igreja O levantar das minhas mãos Sinto a tua glória Sinto tua glória a me encher Santo Deus Ele é santo Ele é santo Ele é santo Santo Deus Eu canto Eu canto Aleluia Aleluia Eu ouvi a igreja louvando ao Senhor Cante Aleluia Aleluia ao rei Ao rei Jesus Eu canto Então Aleluia Aleluia ao rei Aleluia ao rei Toda terra se enche Toda terra se enche Da tua glória Toda terra se enche Da tua glória Toda terra se enche Os rios de jantelos Da tua glória Toda terra se enche Da tua glória Você pode adorar Cantando Eu canto Aleluia Sim Cante Aleluia Aleluia ao rei Aleluia 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 ao rei Aleluia ao rei Aleluia ao rei Aleluia ao rei O filme Prova de Fogo Traz a história do heróico bombeiro Caleb Ele é reconhecido por toda a cidade onde ele habita como um profissional exemplar e, acima de tudo, um herói. O seu casamento, porém, não anda nada bem e Caleb e sua esposa estão prestes a se separarem. A salvação do casamento do capitão do Corpo de Bombeiros vem quando seu pai lhe dá de presente um diário, que se trata de um desafio de 40 dias, no qual cada dia Caleb tem de fazer diversas coisas para sua esposa e aprender a entender as situações vividas em um matrimônio. Curta na Tela, Prova de Fogo. Super recomendação para você curtir esse filme aí em casa, bom demais. Claudinho Maciel, que adorou aqui com a música Santo Deus, do CD e DVD 17 Anos de Adoração. Estava falando para as meninas aqui, Claudinho, a pastora Gisela e a Mônica, que o teu CD, eu ouço assim, eu acho que é um CD assim para viajar. Glória. São os carros e viajar. Que bom. Então quando eu vou para Itaipava, vou ali para o lado da Serra, Petrópolis, ah, é uma delícia, eu vi que o Diário Maciel na estrada. Não precisa passar a faixa não, eu vou ouvindo ele todo. Não, não tem como, não precisa. É bacana. Todas são maravilhosas. Amém, glória a Deus, né? Não fala isso para chegar, não, não sabe que é verdade mesmo. Eu sei, eu sei. É que assim, muito bom mesmo. Que bom, que bom. Que bom, glória a Deus. Que bom que você canta a palavra do Pai. Amém, amém. A gente procura sempre fazer assim um repertório que não, assim, agrade a todos, crianças, né? Todo mundo, né? Porque não existe idade para adorar a Deus. Então, desde o pequenininho até o mais velho, a gente faz um repertório bem mesclado, né? Para a adoração estar frisada no coração e na mente. Mas é uma benção, um contato. E para ver e convidar o Claudinho Maciel, que você está acompanhando durante o louvor e vai acompanhar durante os takes aqui na nossa entrevista. Inclusive, não só do Claudinho Maciel, mas da Mônica Abreu, psicóloga, e da pastora Gisela Xavier, psicóloga também, aqui na nossa conversa sobre conjugalidade. Meninas, então eu queria que vocês pudessem trazer para o pessoal de casa, que nunca ouviu falar disso, Isso é conjugalidade no casamento? Como é? Do que se trata? Do que se trata, pastora Gisela? É o dia a dia do casal, aquele que escolheu ser um casal, né? E que vai lutar pelo respeito mútuo, pela... Porque, por exemplo, respeito. Respeito, para mim, é uma linha muito invisível, que não pode ser ultrapassada. Então, no dia a dia, você tem que acordar de manhã falando, eu escolhi realmente estar casado hoje, e caminhar em cumplicidade, cuidando, sabendo lidar com as alegrias e com os conflitos. E isso é conjugalidade, é saber que você agora, não é só você sozinha, individual, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem a sua individualidade. Você tem suas características. Eu li uma vez uma coisa muito interessante, que é que a conjugalidade, ela implica no... É no entrelaçamento, sabe? No entrelaçamento de duas pessoas que decidem passar suas vidas juntas, e elas, no entrelaçamento, elas criam nesse entrelaçar um terceiro eu, que é o casamento. Isso. Que é o casal. Ele é um, continua sendo um, sendo aquele, sem deixar de ser o indivíduo na relação. Mas eles criam um terceiro, que seria o casal. É lindo isso. Ele deixa de ser ele sozinho, para ser ela sozinha, para criar um terceiro eu, nesse entrelaçamento, que é o terceiro, que se chama casal. E essa é uma caminhada, é longa, de relação realmente, de diálogo realmente, está na linha? É isso aí? É. Eu acho que é um grande... É porque é um desafio, né? É um grande desafio, você entrar num relacionamento a dois, entrar num casamento, porque ninguém vem com bula, com receita, que a gente vai construir, e os primeiros anos, geralmente, é de adaptação, você conhecer a pessoa, e ela poder te conhecer, o que que você não sabia antes, porque você não dormia junto, não morava, e agora você está morando. Então, respeitar o outro, como a gente já falou, e a gente também se respeitar, que eu acho muito importante. Às vezes, a gente vai para uma relação, e pensa assim, eu vou casar para ser feliz, ninguém pode casar para ser feliz, a gente precisa ser feliz para casar. Se eu depender do outro para ser feliz, eu estou perdida, não tem condição. A gente tem que pensar, e dar o melhor para essa relação, e vice-versa, para a gente construir junto algo legal. Sabe o que que acontece? Porque muitas vezes, sem entender o que é conjugalidade, o casal, ele, ao invés de se entrelaçar, eles criam uma forma em que cada um se mantém separado, e o terceiro, que é o casal, não se constitui. Então, ela sempre, de repente, está com medo desse entrelaçamento, e ele sempre com medo desse entrelaçamento. Por quê? Porque pede de cada um que renuncie, que renuncie em prol do outro, que esteja, em algum momento, permitindo que as coisas aconteçam para os dois, e não individualmente para cada um. É por aí? É por aí. Porque a gente, às vezes, toma decisões, posicionamentos voltados para você mesmo. E não. Na conjugalidade, é para os dois. Por que eu faço sozinho que afeta nós dois? Por exemplo, a parte financeira, essa coisa, eu creio muito que tem que ser aquela coisa, a parte financeira tem que ser dos dois, os dois interagindo o tempo todo. A caixa única, como se fala, eu acho que isso funciona. Que cada um tendo seus próprios objetivos, não, eu vou comprar, você, vou comprar esse carro porque liga leve, não sei o que, eu vou gastar meu dinheiro com isso, já ela vai, já tem os outros projetos, isso aí não vai trazer, entendeu? A dimensão que é estar aí nesse terceiro, eu gostei disso. É porque assim, o que que eu faço que vai afetar nós dois? Isso. O nosso, o nosso, o nosso casamento, não é? É pensar isso o tempo todo, por exemplo, é, se eu vou comprar alguma coisa que vai afetar, eu vou comprar sozinho, mas que vai afetar nós dois, a nossa vida juntos, isso precisa ser repensado, porque a conjugalidade aí em algum momento ela vai... E quando você falou de respeito, né, porque no momento em que eu não tenho respeito por mim, eu começo a achar que eu sou igual ao outro e perco a minha personalidade, perco as minhas características, e não é isso que o casamento pede, não é isso que é viver a conjugalidade, eu continuar sendo eu mesma, mas tentando me adaptar e essas renúncias que vão ser necessárias para estarmos juntos, né? É, e a mulher também tem, às vezes tem algumas mulheres que tem uma tendência de se anular em prol do outro, não é isso, o casamento não é isso. Só que ela cobra, né? Pois é, o casamento é um viver a dois, mas que também a gente tem que respeitar a individualidade do outro, se a gente vai para o casamento... Mas o entrelaçamento ele pede isso, né? Ele pede que você respeite-se indivíduamente. Pois é, por exemplo, você não pode, porque quando você vai achando que a gente o outro não vai mais fazer, por exemplo, jogar bola. Não, um exemplo. Não, porque agora ele casou, ele não vai jogar bola, eu quero que ele fique comigo o tempo todo. Então, você tem que pensar o seguinte, ele tem o gosto dele, o prazer dele, que nem todos os prazeres vão ser juntos. Porque eu acho que se você forçar também, aí começa a ter problema. Você tem que respeitar, ela precisa respirar ele também, ela precisa fazer o curso dela que ela gosta dele também. Eu acho que aí vocês hoje vão ter novidades também pra contar, realizações, que um vai vibrar com o outro. Pô, que mulher interessante, essa mulher, você vê, ela vai, ela se dedica, ela participa. Você não pode viver um casamento de conta de fato que não existe. Não pode, é perigoso. Você tem que ir pra uma relação sabendo que são duas pessoas diferentes, duas pessoas que não são perfeitas, duas pessoas com criação diferentes e que vão ter que se adaptar e a gente tem que ir com esse pé no chão. E o fato da gente pensar que na conjugalidade esse entrelaçamento acontece e que pro casamento existir, isso não, em nenhum momento, é aqui um convite é que você se anule e nem ele se anule. Porque no momento em que você pensa assim, vou proibí-lo de fazer isso, jogar o vôlei dele, ir com os amigos e tal, no momento em que você faz alguma coisa pensando só em você, você deixa de pensar nos dois. E no momento em que você precisar de também exercer o seu momento sozinha, você vai precisar da compreensão dele também. Exatamente. Então é essa coisa dos dois pensando como um só. E respeito ao outro também. Acho que um vive pra agradar o outro. Necessidade. Assim, né? Eu vejo assim como a palavra de Deus diz que quando nós voltamos a ser um só, né? Quando o homem se junta, uma mulher e os dois vivem uma só carne, né? Então você já não pensa mais sozinho. Você sempre vai pensar pensando na outra, na minha esposa, né? Eu não vou fazer tomar uma decisão que nem de comprar alguma coisa. Tudo que eu vou comprar, eu pergunto a ela o que você acha de eu comprar isso? Ela fala Ah, você tá maluco! Não vai, não vai, não. E aí, isso é legal. Então é um comum acordo. Eu acho que tem que chegar num acordo. Até pra sair mesmo pro futebol, por exemplo. Eu jogava bola quando era solteiro. Depois eu casei, eu parei de jogar bola, mas eu parei porque eu não tenho um tempo mais. A vida também muda, né? A nossa vida muda. Até que eu quero jogar uma bola de vez em quando, vejo a molecada, mas eu acho que não tem nem mais pico pra correr. É tanta coisa. Isso é muito legal, porque assim, o que você tá falando, você tá trazendo pra gente a realidade e tudo que a gente tá falando aqui é realidade. Mas é assim, é pensar, é pensar o casal em constante mudanças. porque a gente muda. As coisas mudam. E cada etapa exige algo seu, diferente, funcionamento diferente, faz parte, né? A gente não tá casado com a mesma pessoa de 20, de 10, de 15 anos atrás. Seria uma chatice, né? Ou seja, você tá casando a todo momento com uma pessoa diferente, porque as pessoas crescem, as pessoas amadurecem, as pessoas têm sofrimento, as pessoas se modificam, as pessoas têm conquistas. Então, isso tudo faz com que você a cada dia seja uma nova pessoa, você mude. Então, você tem que estar aberto pra isso, né? Tanto do outro como pra você. Que eu acho que isso tudo soma na relação. Seja dificuldade, seja as lutas, os problemas, as alegrias, as viagens, os filhos, ou seja... Eu vi um filme muito legal que o cara, ele casou, tá casado com uma mulher uma mulher há muitos anos e eles decidiram viajar com os amigos e na viagem com os amigos ela começa a descobrir coisas no marido que ela não tinha noção. Ele, eu vou fazer isso. Ela falou, como você vai fazer isso? Você sabe fazer isso? Ele falou, eu fiz, eu aprendi isso na guerra e tal. Ela falou, como você foi nessa guerra? Eu não sabia que você foi nessa guerra. Aí ela começa a descobrir um monte de coisa. Só que ela vai deixando durante a viagem, ela vai deixando, deixando, deixando. tem uma hora que ela chega assim, fulano, eu não sei, eu estou preocupada, eu estou angustiada. Quem é você? Esses anos todos eu não sabia que você tinha vivido tudo isso, que você tinha feito tanta coisa e tudo. Quem é você? Aí ele falou assim, eu sou o cara que escolheu você para viver a minha vida inteira. Eu te amo. eu te amo muito. Aprende isso. Eu vou falar o que eu estou aprendendo. E ela aqui? E você escolheu, e eu escolhi você como uma outra, como exatamente, ele querendo configurar aquela história toda, continuidade da vida dele, que ele tinha vivido tudo o que ele viveu, e estava com ela para continuar a vida dele, vivendo, e ele, eu escolhi você, eu te amo, eu sou o cara que te ama. Ele renunciou pelo amor, né? É, sim. Mas a mulher fica em crise, porque se ela não sabe de tudo, geralmente nas viagens a gente fica sabendo mesmo, sabe? É verdade. Porque o ambiente muda. Muda, e eu acho que o homem, ele tem mais dificuldade, a gente fala muito, a gente põe para fora o sentimento que a gente sente, como é que foi, o homem não, ele de repente, um grupo de amigos, ele vai ficar mais à vontade para falar de coisas que sozinho com ela eu não falaria. isso acontece. Para rir, para brincar, eu vou contar um outro lado dele que ele viajar mais. Viajar mais. De cabo. Permita que ele converse bastante com os amigos. Exatamente. E você pegar mais coisas. Você está pegando o ar. É porque você vê que ele está no... Mas o objetivo não é a descoberta pela descoberta. Não é só saber por saber. Não. É saber para quê? Não é apenas a informação em si, é o que eu vou fazer com essa informação. Eu vou estreitar o relacionamento, eu vou crescer, eu vou perceber que algo precisa de mudanças boas, favoráveis. Então, é a informação pela informação. É o que é que pode ser produtivo nesse que eu estou sabendo. Maravilhoso. Para crescer, né? Como casal, né? Porque o objetivo aqui é entender que é a conjugalidade é todo esse entrelaçamento que são essas... É o respeito, o carinho diário, o afeto, a linguagem do amor que você conhece, por exemplo. Digamos, você conhece... Eu sei que ela me ama porque a linguagem que ela me comunica isso é o quê? É fazer aquele prato que eu adoro. É viver com isso aquela noite que eu estou esperando. Sabe? É viver... De repente, a linguagem do amor é aquele silêncio que eu tanto preciso e que eu sei que ela sabe me dar. É. Como um casal que estava conversando comigo, que ele aprendeu que era a hora que ele tinha que deixar ela ler, que ela gostava muito de ler. E ele chegava a fazer aquela confusão, não sei o quê. E a hora que ele deixava, ela se voltava para ele depois, tranquilamente. Então, respeitar, né? É, respeito. Os desejos de cada um, as suas coisas. E nesse respeito, entender a linguagem de amor de cada um. Às vezes, a forma como eu entendo que ele me ama é assim. É com aquele jeito carinhoso de falar. A forma como ela vai... Ele vai entender como ela o ama se ela fizer alguma coisa que o agrade dessa maneira. Então, existem essas linguagens. Descobrir isso aí para poder viver bem, né? E outra coisa, às vezes, a gente quer que o outro mostre o amor conforme eu aprendi. Ih! Não é assim. E ele não vai mostrar... Ou seja, ele vai mostrar do jeito que ele sabe. Aí a gente fala, poxa, mas por que toda hora ele não me fala que me ama? Mas não é dessa forma que ele demonstra que ama. Como é que ele age com você no dia a dia? Ah, ele sempre procura me agradar, me traz uma coisinha lá do trabalho. É. Ou seja, tem várias formas. Então, você tem que reconhecer que ele te ama. Não da forma que você espera, né? Porque a expectativa, ela arrebenta qualquer relação. você criar uma imagem fantasiosa daquilo que você precisa, das suas carencias. Aí você cria. E se ele não entra, não encaixa naquele molde que você criou, aí começa a crise. Né? A gente precisa o quê? Entender o outro. Ele é o outro e eu sou eu e ele tem a forma dele. Pra gente poder viver essa conjugalidade com respeito, com amor. Porque são duas pessoas diferentes. É respeito, conjugalidade, é consideração, é acolhimento, é buscar entender qual é a linguagem de amor que ele sabe falar, que muitas vezes não está nas palavras, mas estão nas atitudes, nas ações. Nas ações. É bom demais. É amor. Então, o que é preciso começar agora, a partir de agora, né? Casamento é uma aventura muito interessante. Ó, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Depois, tem brownie, mas é aquele brownie que você conhece, tá? Fica preocupada não que a Silvia vai fazer um brownie maravilhoso. Beijo. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau.